Bom, vemos aí que sobreviveu bastante gente, né? Aqui... Eu não tenho muito interesse em pegar essa região no momento, velho. Então, eu vou só pilhar. E... Pode você segurar esse exército agora. Eu vou só. Sim. Bom, isso vai fazer. Bom, isso vai fazer. Michel Temer. Você acha assim? Eu não vou desgraçar meus ancestrais. Eu não vou desgraçar meus ancestrais. O sentimento da morte é forte. Os espíritos concordaram. É o único jeito de eu dar dano nele. Pode botar essa armadura da fortuna por hora. Esse aqui dá magnitude de obsidiana. Esse aqui já dá condenação. É uma coisa da linha, acho que a gente estava na dúvida, né? É, Von Karsen não dá mais ventos de magia. É a do Necrarka mesmo. Capacidade de mais 15. Não, eu estou sem esse mod. Está com condições de vitória para o Adegon. Então, eu tenho que manter o controle da Silvânia do Norte, Silvânia do Sul. Vou pegar o Tchdorf. Vou ocupar e devastar 30 povoados. E aí eu pego a vitória curta. Eu nem sabia. Eu estou quase fazendo isso sem querer. Aí depois tem a vitória de campanha longa. Se você quiser fazer. E tem a vitória de campanha de dominação. Que é só pegar os 272 povoados. Só. Acho que é a conquista mundial. Muito bem. Traga-me o Tchdorf para a criação. Tudo que eu vou fazer aqui. Eles vão servir. Traga-me o Tchdorf para a criação. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Os cara de 65% falhou. Fora. Os reforços vão aparecer aqui atrás. Os nossos reforços vão aparecer aqui atrás. e o dele tem 3 unidades de reforço os matadores eu consigo matar até com zumbis porque eles não tem armadura então show de bola vocês podem ficar aqui do lado carne e saia vou usar vocês para flanquear vocês pequenos fica aqui espectros também vão ser muito úteis para brigar com os anães e cachorrada pode esconder aqui infelizmente eu não tenho animar com esse necrark ainda né mas tudo certo ele vai querer esperar os incríveis 3 reforços deles ali obviamente que eu não vou deixar vamos lá vamos lá eu quero guardar uma guarda da tomba ali também para a infantaria eu quero ver 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 vou volta Estou cortando o trânsito aqui com os meus carnicais para dar a volta ali para maquiar os caras melhor Vocês podem se jogar ali, espíritos de circulares Sem sofrimento, os zumbis podem cada um pegar um alvo aqui Eu vi que tem ali um ferroneite de torpedos de Trolls, machuca a beça aquilo ali Reforços da superfície 42 13 25 30 31 30 31 31 31 32 32 35 Aqui eu tenho aquele negócio pra aumentar tá corpo a corpo Vamos buffar aqui esses guerre esqueleto É, um green chegou pra ajudar aqui, né Aí complica Vou ajudar a pegar esse cara aqui Cachorrada, tem que sair daqui Matadores aí, falta quantos, nove Há um parasita aí pra ficar esperto E as parasitas de vitória não tem efeito trocado igual o do normal da escola agora Porque se eu soltar esse daqui, ó Aí tem efeito novo, ó Mas quando eu soltei a magia vinculada não veio com esse efeito Respondem Fica tipo um ticket aberto quando você manda alguma coisa e você vai acompanhando os status Tipo, ah, tá em análise, ah, já foi corrigido Ainda tem um incrível matador vivo Eu não tenho muito o que fazer, não Vou pegar esses balesteiros aqui Aqui, pode ir pra cá Primeiro exército é aquela maciada Nas forças dele, né Agora a guarnição tem que finalizar o outro cabalho É que é muito matador aqui, velho Até parece que eu tô enfrentando o rei matador, né Alguém, alguém, né Obrigado pelo follow, se bem-vindo Tá, cerca pra cá Aqui ainda tem 16 Vou continuar jogando os parasita aqui, velho Os senhores anões vão fazer mais chato de matar Alguém, né Alguém, né, deu follow aí Entendo Alguém, eu devia ver isso aí mesmo Um virei na balada, né Fodeu pra caralho Ele vai matar o meu exército inteiro, velho Fica vendo Tá, vem pegar esse cara aqui Certe esses matadores aqui Que tem bastante desse grupo Esse é o tempo do rei matador Esse é o tempo do rei matador Os matadores de gigante Quando eles morrem Dão um golpe mortal É a mesma animação Dos matadores Dois machados Então tipo, ao invés de pegar dois machados Fazer assim Eles dão dois tapas com a mão Porque não tem machado na mão deles Nunca tinha percebido isso Que feio, mano Agora já desistiram Faltam só os matadores Agora Vamos ver essa parada aí Mais um totem pra Waldenhofe Com certeza Morreu muita gente Deu Mato os necromancers O que é que tiver magia, amigo? É parasita na cabeça. Espeito muito legal. Eu tenho um grande proclama de um outro, eu tenho um grande proclama de um dos inimigos. A gente vai encontrar uma perda aqui! Eu tenho um grande proclama de um dos inimigos. Eu tenho um grande proclama de um dos inimigos. Acho que mais um desse aqui você morre, então são mais grandes diferenças se o efeito não está pegando, é, dois parásitos espirituais ao mesmo tempo, focado em um, até bater print ali, porque eu acho que é por isso, acho que é por isso que não está pegando o efeito Olha lá, vou fazer assim com a mão, depois eles morrem, fica vendo, olha lá, esses caras dão um mega tapão ao invés de bater com o machado, eles põem umas faixas nas costas de morrer para dar dois tapão, mano Maravilhoso Aê, velho, porque se você só desbloqueia cada vez que você desperta um, você pode despertar só três vezes depois, não enche mais a pula Volte para a cara, carga, nós Simplesmente guerra mundial aqui, velho Ainda vai chegar esse Urzeg e vai declarar guerra em mim, certeza, velho Certeza Tinha que ser que nem o negócio lá dos matadores agora, né, esse bagulho dos vampiros, tem a porcentagem de aparecer todo turno depois que você desperta em uma, a linhagem von Karsten Porque se aparecer fixo, ah, toda vez que você despertar um desse aqui vai aparecer um, ou dois, depois disso não recluta mais, aí fudeu Declara guerra, por isso que eu não queria vir aqui, velho Aí vem a bretona inteira atrás de mim Matador do rei matador O rei matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o machado de dargo nas mãos e um rancor ardente no coração Derrotou um green pool de ferro, ataque cor para cor mais cinco, resistência a feitiços e ataques à distância mais 5% Ok, então você vai vir para cá Se a gente usar esse daqui não vai dar para saquear nesse turno, né Muita turno tomando atrição então Eu não tenho tempo para isso Muita turno tomou Tudo morre Sim Ok Mais uma vez, eu recuperei a província Tá, pode deixar o crescimento aqui Vamos liberar agora aqui os renimar mortos, né Você invoca o que? Esqueleto zumbi também Poderia melhorar o parasita, mas, né Pela impenetrável, pode ser Só para variar um pouquinho Isabela Temos aqui um Ulrich Um gigante de Nurgle, um bilhoso de convergente E o abjeto de ambiente anomado Víscera Demoníaca Ele acha que me encara, é isso? Para ter vindo até aqui, né Todos vão morrer E eu vou lutar só porque eu quero ver essas unidades aí, velho Já que eu posso lutar contra elas, eu só não posso jogar com homem Se bem que a única coisa de novo que tem aqui é o próprio senhor E ele eu já estou vendo As outras unidades de regimento já existem no jogo Ah, foda-se Um turno de reposição aqui para esse exército E... coloca o Canalizador Arcano É necessário uma mente forte para controlar os ventos de magia Aqueles capazes de fazê-los se tornam Canalizadores Arcano Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Ok Vou mexer o tempo para já mexer Zang com sono Eu ia mandar você por onde? Vocês estão em guerra com o cara aqui? Karazakarak? Estão, né Então nem vou passar por aí, vai para atacar para vocês Eu vou trazer Zang com sono aqui para cima, aqui para Hergig Quem será vencedor Para brigar com... O Festus Está um turno para reposição aqui Você morre Lotado de totem no chão aqui Esse game é uma evolução do Kills Bane? Não, Alvo, isso é totalmente diferente O Kills Bane ele é um action RPG Que é mais parecido com a pegada do Diablo De você pegar um personagem e sair batendo tudo que se mexe na tela E esse Total War Warhammer ele é mais estratégico Então você vai fazer gerenciamento de cidades Você vai montar exércitos aí, você vai para batalhas Onde você luta como um RTS Mas o universo é o mesmo do Kills Bane Hum... 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 É, põe esse daqui, vai Esse daqui Os camponeses silvaneses cuidam de fazendas miseráveis Prosseguindo com a fachada De que a nobreza do reino é gentil e generosa Isso ai, segue o plano Vai levar a FESA para o Festus? Ah, não, velho Primeiro tem o cadar do Carelho Com a senhora DLC O que? O que é que pica o Pest, velho? Bom, não foi o que joguei aqui, hein O que? Nem é badum sism... Quebrou a bateria depois dessa Opa! Olá, tudo bem? Opa! Olá, tudo bem? Bato de pais Claro que você está. O que é que você está fazendo? Agora eu não preciso mais sair. Eu quero a migração para pegar crescimento, por favor. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Consume todas em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar e liderança mais 2% ao atacar. Ok. O Agui foi um sucesso? Onde que era o Agui? O Agui foi um sucesso. 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 Não se preocupe comigo. O que é sua mensagem? Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu vou virar uma vez. O Agui foi um sucesso. O Agui foi um sucesso. Agora, um agui. Eu achava que os skiers, vampiros, orcs e outras raças de monstros descendiam do caos. Mais ou menos, né? Eles não são força da ordem, aí já dá pra falar que são do caos. Se eu for pra lá eu vou tomar atrição, o negócio é ir por baixo aqui junto com o Zan e o Sono. Aqui agora? O que você quer? Desligue-o para mim! O que você quer? O que você quer? Desligue-o para mim! Como é que isso é alto? Primeiramente deixa eu melhorar as coisas em Grackenf aqui. Porque eu finalmente tenho dinheiro para isso. Vamos liberar aqui a biblioteca proibida. Os Decromantos farão qualquer coisa para buscar uma magia proibida, seja através de coleções particulares ou tons roubados de templos. Você, amiguinho Vamos saquear um turno pra fazer a missão aqui Você pode colocar Booth pra carruagem Você põe treinamento E pode esperar aí tranquilinho Conseguimos atacar o Carcadim? Conseguimos Temos coisas pra destruir o portão? Ah, eu acho que não Porque você não tem agressão em cerco Mas eu poderia pegar alguém que tenha Tipo um Terrorgeist Se eu puder pegar um Terrorgeist Eu não poderia conseguir isso nesse turno Mas eu conseguiria pegar 4700 Se eu atacasse agora ali Mas também seria bom ficar um turno repondo Porque meu Exército está bem machucado Saber que agora eu alcanço ali um turno Vou ficar um turno repondo, vai Aí meu aliado só está vivo ainda porque Porque eles conseguiram Segurar a cidade que eu dei pra eles Se não estava morto Tá, passa Tá, passa De 275 facções já estamos em 150 Só porque eu falei que o cara ficou vivo É sacanagem isso aí E aí, Azrag Deixa os caras, estão quietinhos na mata Festa está vindo pra cá A aliança militar é por 1500? É, você vai morrer né amigo Então acho que é justo eu pegar o máximo de dinheiro Só porque você foi um aliado muito bacana No começo da campanha E foi o único dessa região que nunca quis me atacar Vai Filoso Catarra, eu confio em Nossa, o Zerg dele está muito fudido Está passeando nas minhas cidades aqui O príncipe do nada Um ser maligno ousou desafiá-lo Enviar das montanhas cinzentas um recado Avisando pra você não chegar perto E não sair das favelas de Silvânia Ou enfrentará o grande encantador Preparação e furia de guerra Que assim seja Vamos pegar aqui Bônus Por que eu estou tomando atenção aqui minha gente Alta corrupção do caos Caralho Assim eu vou demorar cinco anos pra chegar ali Eles vão servir Traga tudo pra mim Mas eu acho que ele tem que estar forte Está com os guinheiros do caos de Nurgle ali só Aqui eu vou tirar um desses zumbis Vou puxar aqui um terror espírito Ou melhor, vou puxar um Vansfera E vamos destruir o Karkargen agora Já que claramente vocês não querem que eu Que eu me expanda, né velho Tá foda Onde podemos atacar aqui Essa belezinha Essa parte aqui não tem nenhuma torre Acho que vai ser aqui então Vou deixar vocês com as guinheiras do esqueleto aqui Carnissais pode ficar aqui Mecanismo morto junto com Vansferas Arte O inimigo antes de nós irá morrer! Vamos aqui para o centro, já que a parada vai ficar louca! A gente vai subir na muralha e descer aqui, mas eles vão ter que dar a volta. Acho que eles vão saber fazer isso. Tem por aqui? Ainda! Tem por aqui! Tem por aqui! Tem por aqui! Tem por aqui! Ainda não dá para fazer isso. Tem que ensinar a máquina a recrutar. Esse que é o problema maior. 120... Adeus! Olha, saudades daquele mapa que eu tinha de bode de cara que cara, que era uma ponte. Era bem massa. A mega ponte arcada era bem foda do mapa. E o festival do zumbi começou! Agora é só deixar o mecanismo morto do outro cabalho dele. Olha o dano subindo. Olha lá! Olha o dano! É ridículo! Olha esse dano subindo! Não está nem batendo, é só a aura dele! Adoro essa unidade! Tem uma lança rancores com uma mira sinistra ali! Eles estão no livro de grudges! Eles estão no livro de grudges! Vou dar um buff aqui para os espectros cumulares. A hora de pegar em área, né? Ah, então show. Vixe matador que está aqui. Não preciso de tampanhar tanto. A vida é uma fase. A vida é uma fase. Atenção! Eu não vou restar tanto de morte! Acabou a minha magia? Aí é triste, hein? Essas barbas não vão cair de jeito nenhum aqui. A menos que eles saiam correndo pra tentar defender aqui em baixo. Tá quase dominado a parada. Caralho, como é que eles estão botando o dano do nada, velho! Ah, porra, mano! Achei os matadores ali. Carambolas, velho! A vida acaba! Parasitando esse rapaz aqui. Dando corpo a corpo pra todo mundo aqui. Nosso tempo é agora! Sim, abençoe, minions! Não, blala! O que? Ninguém não quer sair da briga não. Não! Vamos lá, vamos lá! Aproveita pra recuperar a vida nessa arqueira aí Mortis, engine! A morte! Agora que a hora voltou a funcionar... A morte! Agora! A morte! A morte! A morte! A morte! Beleza! A glória da morte! Eu vou tentar não ficar preso ao invés de todo mundo, se possível. Eu só quero a sua aula de dano, velho. A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! Mais um buff para todo mundo aqui... A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! A catapulta veio para sair no soco aqui, velho! Caraba! Fudeu! 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 Mortis Engine! Caralho! Você para um segundo de olhar pro cara e toma todos os russos possíveis da história! Fudeu! 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 Não tem ninguém que matarмосquito... Só que no caso, ele mata muito mais que mosquito! Fudeu! Parece que está um-a-um agora! Fudeu! 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 Agora a catapulta, Fudeu! Mãe de dor! O que é isso? O cachorro derreteu ali Aproveita que você já matou essa galera aqui Vem pra cá Vamos ver, né, Schuitz Matar a senhora não é foda, né Mas boa parte dos matadores já foi embora Só eles estavam dando muito dano aqui Não tava conseguindo nem deixar meus bichinhos lutando Essa barricada fodeu vocês, hein Essa barricada fodeu vocês, hein Essa barricada fodeu vocês, hein Vem ajudar aqui você, Vansfera Deixa os caras perseguindo ali que eles conseguem Tá lá, menininho É, anões é assim mesmo, cara Anões são criados pra resistir as maiores impérias do mundo, velho Trinta e nove mil de dano, velho Vem aqueles mortos Tá cacetada de agulha, velho É muito dano, cara Vansfera pra uma comparação deu dez mil Ok, aqui eu vou explorar e ocupar Tirar isso aqui da mão deles Dá licença Quem que vai puxar aqui de volta essa parada Ahn Ele tá machucado, né Segura você por hora o exército aí Minha lua de sangue Minha lua de sangue Pronto, guarnição e dinheiro Tudo o que a gente precisa Ahn Cachorrado que eu perdi Esses espectro tumulares que seriam interessantes de colocar É caro, mas vale a pena Aqui não vai dar pra fazer mais nada Dá pra melhorar a guarnição pra level três E lá se foi todo o meu dinheiro já Isabela, já mexi Eita, calma aí Como é que lê isso? Cryptor, obrigado pelo follow Seu bem-vindo Agora que fiz essa missão aqui Eu posso pegar o Dron Que tá com dezenove na guarnição Por quê, velho Eu vou segurar eles no cerco aqui E atacar depois É muita não, velho Que isso Ai, que pequeno do grupo Agora é povoado grande, né Esqueci os detalhes Mas em campo aberto eu arregaço eles O game tá mais leve que o Hammer 2 Pra mim tá, velho E o tamanho dele é praticamente o dobro nesse mapa Então não é pouca coisa É você mais uma vez Com a senha exército, amiguinho Vou tomar um ataque bonito Naquela província ali Mas não tem nem o que fazer Tá todo mundo mega ocupado Com os meus exércitos aqui Quantos pulgados você tem ainda? Três Ok Os debuffs de moral pra sua facção do lendário Chega a ser nojento Então, velho Eu não gosto, cara Eu já não gosto do lendário Por muitas coisas específicas Tipo, você não conseguir ver o mapa na batalha Não ver se a unidade é uma ameaça fraca ou intensa A batalha não tem timer Se bugar você se fodeu Um monte de coisa Você não pode pausar no meio da batalha Tipo, emboscada é uma bosta Aí meio que tira o fator de diversão Tá ligado? Não fica passando raiva com essas coisas Que é só pra apalhar a sua vida Mas eu entendo quem gosta A minha parada é encher o jogo de mod E explorar a diversão ao máximo Por enquanto, infelizmente, não tem tanto mod pra colocar Porque eu tô numa beta a parte aqui Aí não funciona Essa cidade também tá passando por maus bocados Festos, festos, festos Vai declarar a guerra em mim Só então eu vou ouvir as tuas palavras Cadê o Belacor pra atacar eles, né velho? Legião das sombras, tá em guerra com a Bretonha Brigando com tudo em todos É, mod pra munição eu nunca usei não Munição nunca me incomodou Agora se te aparecesse algum pra você poder repor munição Durante um cerco defensivo Aí eu usaria, provavelmente E aí pra mim faz sentido Bastona destruída Rituais canibalísticos Cânticos animalescos e simbologia profana Acompanhadas da devoração da própria espécie Habilidade passiva e limite de cura em batalha Mais de 50% para a carne sai da cripta E horrores da cripta Habilidade passiva é fome Agora eles podem se curar brigando Maravilha Vira de barreira Barreira Em vampiros Meu Deus, pros espectros tumulares ainda Meu Deus do céu Eu quero, por favor Não sabia que eu precisava disso até eu ler essa tecnologia Os bichos já tem quanto de resistência física? 75? 55 E agora eles vão poder ter barreira Tá bom, velho Maravilha Onde que eu vou agora? O cara que era o foco principal deles Então eu vou sair fora daqui agora Pode voltar o outro rapazinho aqui do exército Você não tem acampar, né velho? A estância de acampar Estrela O Aldenhof pode melhorar aí Isabela Alcança o Festus? Mas nem se eu tirar a parada de... De marcha O sentimento da morte é forte O sentimento da morte é forte Não precisa sair pra brigar com a gente Dá pra segurar mais uns dois turn aí Que eu acho que é mais um pouco Embora agora esses caras estão com fome aqui, né velho Isso por si só acho que já... Quebra eles completamente Vamos lá atacar Ok, vamos atacar Pode ser essa parte aqui, ó Eu falei, vamos atacar a minha... O negócio do Google apareceu que é uma canção Vamos atacar Fit meu xodó Não sei nem o que é isso Parece uma música foda essa aqui Ó, o dia de celular, vocês nos escutam a todo tempo Dê-me blood Vamo lá, vamo lá Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui Bom dia Cadê a minha catapulta ali dando mole Vamos nela Vamo nela Olá, lança rancores, tudo bem? Só para você parar de atirar em mim, velho. Ainda não foi suficiente nem tanto. Meu Deus! Olhe os Ancestrantes! Vengeance! Não tem que controlar esse fluxo de gente não. Caraca, eu tirei mais da metade da vida deles e eles me largaram ainda. A galera parece que está meio tímida pela torre aqui. Ah, não sou gostosa. Realmente, 17 pessoinhas. Ah, agora deu certo lá, show! A questão é cumprida com louvor, morcegos. Podem morrer em paz aí. Deveria poder, né, Zoom? Um gigante não conseguir escalar uma muralha é sacanagem, porque claramente não consegue se ele quiser. Essa buralhinha pequena ainda esse jogo. Beleza, não sou. Uma hora essa muralha vai ser dele, tem muita gente ali já. Deixa eu pegar um que está brigando para exemplificar o negócio que queria. Ele está brigando, então ele está curando 0.10% por segundo enquanto ele estiver lutando. Aí se ele começar a ganhar ele vai perder menos vidro, ele vai se curar tranquilamente. Isso vai ser uma coisa que se liga. PORDÃO 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 PORDÃO. Não é desfile de moda no Karnisab, é você bater nos caras. Obrigado! Eu preciso de um alvo específico. pormençoar bem. Pera que os de invocação não tem fome também Pera que os de invocação não tem fome ainda não Pera que os de invocação não tem fome ainda Ele está morto KING OF DORES A HANGER DOING JOG DO NOT SHAME YOUR ANSESTO RUN! RUN! DO NOT SHAME YOUR ANSESTORS 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 Se quem conseguiu apanhar tanto aqui Está super tranquilinho o negócio Os caras não saem nem perdendo vida Tudo que eles perderam eles estão escurando Simplesmente maravilhoso Tudo bem TEMCHAS NÃO TEMCHO 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 VOCÊ TEMCHO Debooth! 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 Debooth!